Entre janeiro e agosto deste ano, os turistas estrangeiros gastaram no Brasil aproximadamente 5 bilhões de dólares. O valor é 8,8% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Banco Central do Brasil nesta quinta-feira. E de acordo com a Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, o bom desempenho se deve à realização da Copa do Mundo de 2014, que trouxe para o país aproximadamente 1 milhão de visitantes estrangeiros. Somente entre junho e julho deste ano, meses das disputas do Mundial no país, os turistas estrangeiros gastaram cerca de 1 bilhão 586 milhões de dólares. Dados do Banco Central apontam que o Brasil mais do que dobrou a entrada de divisas geradas por turistas estrangeiros entre 2003 e 2013, aproximadamente 170%. De Brasília, Daniela Almeida.